Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá galera? Seguinte, hoje eu vou comentar aqui três situações, tá? Três situações aqui, assim, a primeira delas não muito agradável, tá? Que um exchange aí, eu sempre falo, olha, exchange não é carteira, exchange não é carteira, repito isso duzentas mil vezes e assim, enquanto precisar repetir, repetirei aqui, porque exchange não é carteira, tá? Muitas pessoas acabam guardando seus fundos lá, seu saldo lá, e acaba, quando acaba acontecendo um negócio desse, acaba perdendo todo o seu dinheiro, tá? Porque, embora tenha algumas pessoas apenas que façam trade na exchange, tem gente que deixou muita grana lá nessa exchange, por exemplo, essa exchange aqui que deixou mais de duzentas e quarenta e seis mil pessoas lesadas aí, não é uma exchange pequena, é uma exchange muito grande, era, né? Porque não é mais. E teve gente que perdeu só uma pessoa, tá? Perdeu cerca de quase quinhentos mil reais, cerca de mais ou menos isso, tá? Vou dar mais detalhes nesse vídeo e falar também pra você o nome dessa empresa, tá? Você vai saber qual empresa foi, pra saber se você perdeu dinheiro lá ou não, tá, galera? Falar também sobre o caso aqui da Indio, que teve aí um cliente que resolveu processar a empresa, exatamente, assim como acontece com outras, entre aspas, empresas de investimento, né, que são suspeitas de serem pirâmide financeira, teve aí um cliente que resolveu processar essa empresa, mas nesse caso aqui foi meio diferente, o cara resolveu processar a Indio, sabe por quê? Simplesmente porque ele não recebeu ali os juros, ele recebeu todo o dinheiro que ele colocou lá dentro, mas ele não recebeu ali os juros investidos. Então, olha só, na minha opinião o cara foi um belo malandrão aí, e eu vou falar por que essa atitude desse cara aqui, caso ele consiga aí algum êxito, vai poder ferrar você que ainda tem dinheiro lá na Indio e ainda não recebeu, tá? E também vou comentar o caso aqui da Coinext, tá, galera? Ó, mas o que aconteceu com a Coinext? Será que a Coinext deu algum tipo de golpe? Não, tá, fica tranquilo, fica calmo. Eu acho que na minha opinião, na minha concepção, a Coinext é uma das exchanges mais seguras do país, não recebo nenhum patrocínio pra falar disso, é porque é verdade, tá? E falar o que aconteceu com ela, porque ela tá pedindo aí pra que seus clientes, embora eles já tenham mandado e-mail aí pra algumas pessoas, possa ser que você seja cliente dela e não tenha ainda visto. Mas os clientes da Exchange Coinext foram aconselhados aí pela empresa a trocarem seus endereços de carteira pra algumas moedas. Você já vai entender sobre isso, tá? Então, já viu que esse vídeo aqui tá imperdível, tá, galera? Tem informações muito importantes, muito úteis. Então, se eu fosse você, eu não sairia até o final desse vídeo, tá? Fica comigo até o finalzinho. E pra você que é novo aqui no meu canal, não conhece o meu trabalho, pessoal, você que se inscreva aqui, todo dia tem vídeo novo, tá? E também já vou pedindo logo pra que dê o like e compartilhe com o geral inteira. Se você quiser participar de um grupo de discussão lá no Telegram, o link vai estar aqui embaixo na descrição. E quer trocar ideia comigo ou receber a notificação dos próximos vídeos, é só adicionar esse número aí do WhatsApp que também vai estar aqui embaixo na descrição, beleza? Agora vamos comentar aqui o caso da Exchange Europeia que sumiu aí com o fundo da galera, né? Com o saldo dos clientes. Esse tipo de golpe é conhecido como Exit Scan, né? O que é basicamente isso, pra quem não conhece? Simplesmente a empresa, ela diz que vai fazer ali uma certa manutenção ou que vai ter uma paralisação de saque ou de depósito. E geralmente, quando há esse tipo de anúncio, as pessoas ficam com medo justamente por isso. Porque as pessoas não sabem se é apenas uma mera manutenção ali da plataforma ou se é um tipo ali de início, de um preposto pra um roubo. Porque geralmente, esse tipo de golpe envolve ali uma certa paralisação dos saques, tá? E aí aconteceu o seguinte, desde maio desse ano, essa empresa aí anunciou a paralisação de saques porque ele tava dizendo ali que tava fazendo manutenção na plataforma e tipo, algumas pessoas já ficaram meio ressabiadas, já ficaram já com o pé atrás. A gente que já conhece aí esse mercado, a gente já fica com certo medo quando a gente vê um tipo de anúncio como esse porque isso aí pode estar envolvido sim com um tipo de golpe, com um tipo aí de roubo. Não necessariamente todos os casos serão assim. Mas geralmente, quando acontece um negócio desse, possa ser que seja roubo sim, possa ser aí que seja um preposto pra um golpe. E foi justamente o que aconteceu com essa empresa aqui, tá galera? E o nome da exchange é a Bitsemme. Ela tem aí uma sede em Dublin, né? Lá na Irlanda, é uma exchange europeia. Mas caso você tenha investido lá, fique sabendo que o nome dela é a Bitsemme e infelizmente você perdeu aí dinheiro, você perdeu suas criptomoedas. Porque desde maio desse ano, essa empresa vem anunciando isso. E é o seguinte, as pessoas tentam entrar em contato com essa exchange, com os responsáveis pela exchange, não conseguem nenhum tipo de contato como eu já falei pra vocês no início desse vídeo aqui. Teve um cara que ele noticiou, é um portal, que ele perdeu aí cerca de mais ou menos 150 mil dólares. Cerca aí de, na cotação atual, de 500 mil reais, tá galera? Isso em BTC e Ripple, né? Em Bitcoin e Ripple. E tipo, o cara até falou que tava tentando aí fazer a troca aí da Ripple por Bitcoin e consequentemente enviar essa quantia pra outra exchange, converter em dólar. Mas o seguinte, ele não tava conseguindo, tá? E já ficou meio que assustado. E já sabia ali que tava caindo num certo tipo de golpe. Quando ele viu aquele aviso que a empresa estaria ali temporariamente desativando os saques e também desativando ali os trades. Então, olha, geralmente é isso que acontece. Ah, Rodrigo, mas a Foxbit recentemente, cara, fez um tipo de ação parecida e não deu nada. É, mas a Foxbit, olha só, ela meio que paralisou os saques em criptomoedas. Ela continuaria ali, ela continuou oferecendo os saques em reais. Ela permitiu ainda que os trades fossem realizados. Então, assim, obviamente, essa aí não é uma boa notícia quando se fala em questão de gestão de fundos de criptomoedas. Mas, ali não tinha grandes indícios que haveria golpe. Coisa que foi justamente o contrário aqui, tá galera? E sempre que eu falo, nunca, olha só, nunca, agora presta atenção, vê se coloca isso aí na cabeça. Nunca deixe seu dinheiro lá em exchange. Ah, Rodrigo, mas eu sou um grande trader, cara, eu opero. Certo, você vai operar? Joga lá. Tirou, acabou de fazer o trade? Coloca de novo na sua carteira ou então no fundo seguro, tá galera? Mas nunca, nunca, nunca na sua vida coloque seus saldos, seus fundos, seu dinheiro em exchange. Lembrando, exchange não é carteira, tá? Será que eu vou ter que falar isso aqui um milhão de vezes para as pessoas entenderem? Exchange não é carteira, porque você acaba aí cedendo a sua punição, e você acaba cedendo aí toda a tutela do seu saldo, dos seus fundos para esses caras aí. Então, a responsabilidade aí fica na mão dos caras. Consequentemente, né, em tese, o dinheiro não é mais seu. O dinheiro fica cedido lá na mão dos caras e eles podem fazer o que bem entenderem. E assim, poder, poder não podem, mas eles têm aí essa possibilidade nas mãos, e você que acabará perdendo caso isso aconteça. Enfim, até agora não houve aí nenhum tipo de identificação aí dos responsáveis por esse tipo de golpe, e as pessoas estão aí a ver navios, muita gente perdeu dinheiro e a gente perdeu uma boa grana aí, tá galera? Passada essa notícia, agora vamos falar sobre o caso da Indio, né? Porque teve aí um cliente que resolveu processá-la. Ah, Rodrigo, mas esse caso ainda tá rolando, né cara? É, tá rolando e a justiça ainda tá, e foi finalizado aí o inquérito da Operação Egito, tá? Ainda tá aí um pouco meio que indefinido o caso, o processo ainda tá rolando, e as pessoas no depoimento resolveram, as pessoas foram ali indiciadas, que estão sendo processadas, resolveram não se pronunciar, tá? Mas a questão é o seguinte, deixando esse papo aqui geralzão de lado, vamos aqui falar sobre o caso mais específico desse cliente ter processado aí a empresa. O que que aconteceu? O cara foi lá e colocou cerca de 9 mil reais na empresa. Ó, Rodrigo, mas o cara resolveu processar pra adquirir essa quantia, né cara? Não, não. Ele recebeu os 9 mil reais e, pasmem, ele quis receber os juros. É, não tô de sacanagem não, tô falando sério, tá? O cara resolveu ali querer adquirir os juros sobre o que ele colocou, tá? Então, assim, na minha concepção, na minha opinião, não tô falando que o cara teve essa intenção, tá? Pra evitar problema aqui. Na minha concepção, o cara, ele quis, né? Na minha concepção, ele quis ser um malandrão aí, quis aí aplicar pra cima dos outros. Mas, o seguinte, a questão é, que antigamente até não rolava muito de processos como esse vingarem, tá? Mas, recentemente, processos como esse estão aí, geralmente, dando resultados. E como esse caso aí já adquiriu uma certa repercussão, já tem aí pessoas presas sendo processadas. Olha, eu não duvido, não tô dizendo que vai ser, mas eu não duvido nada se esse cara conseguir vencer esse processo. Sabe quem é que sai perdendo com isso? Você, exatamente. Por quê? Porque é o seguinte, vamos dizer que ainda tem algum tipo de dinheiro guardado lá com a Indio e a justiça ainda não saiba, tá? E vamos dizer que esse cara ganha o processo. E aí, depois a justiça aí consiga adquirir aí o saldo desse dinheiro que esteja guardado aí com a Indio. Eles vão pegar o seguinte, vão pegar esse dinheiro e vão começar a pagar, né? Porque isso aí vai ser um dinheiro custodiado pela justiça e vai começar a pagar quem estaria sendo devido pela justiça, né? Quem estaria com saldo não liquidado. E esse cara aqui entraria na lista. Muito antes de algumas pessoas que, inclusive, teriam dinheiro que não receberam na empresa. Inclusive você, tá? Se você tem dinheiro e ainda não recebeu, você tá sendo prejudicado com isso por um cara que quer ser ganancioso, quer ser um malandrão aí, quer ganhar em cima dos outros. Infelizmente, nesse mercado, quando a gente fala aqui que não é confiável investir nesse tipo de empresa, é por causa disso aqui. Porque tem muita gente aqui que quer ser um malandro que não presta, tá? Que quer gente aí que só quer ganhar em cima dos outros, que quer aplicar o famoso jeitinho brasileiro. Por isso é o seguinte, assim, quem investir nesse tipo de empresa, investe, tá? Eu não tenho nenhum tipo de problema para os outros que investam. Eu particularmente não coloco, sério mesmo, não coloco um centavo nessas empresas e não recomendo justamente por isso. Então é esse tipo de pessoa aqui que você vai ter que lidar, tá? Esse cara aqui não pertence à empresa, mas obviamente ele tá ali sendo um investidor igual a você. Então, por isso que eu falo, muito cuidado em relação a isso e assim, qualquer desenrolado dessa história aí, desse caso, eu vou estar trazendo aqui, tá galera? E assim, se novos casos como esse aparecerem aqui, surgirem e de fato ganharem a causa, olha, vai ficar muito complicado aí para quem ainda não recebeu o dinheiro da empresa, beleza? Agora, vamos comentar aqui o caso da Coinext, exatamente, né? Eu falei aqui no início desse vídeo sobre a Coinext tá aí alertando seus clientes a fazerem a troca da sua carteira, tá? Mas isso não representa nenhum tipo de golpe, tá? Pode ficar tranquilo aí, essa situação é completamente diferente, completamente oposta aí ao caso anterior noticiado ainda nesse vídeo, tá galera? Porque a Coinext, ela tá prezando aí pela segurança, pelo saldo dos seus clientes. Porque é o seguinte, eles pedem ali que sejam trocados os endereços de algumas carteiras, tá? Como o Bitcoin, como de algumas criptomoedas como o Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple, justamente para que o saldo armazenado nessas carteiras ali dentro da exchange, embora eu continue afirmando, a exchange não é carteira, pode ser a exchange mais segura do mundo. Mesmo a Coinext sendo uma das mais seguras do país, tendo lá BitGo, que é uma empresa de custódia que é muito segura, não deixa seu dinheiro lá, tá? Deixa seu dinheiro numa Red Wallet, num fundo seguro, num tipo de carteira que não tem acesso à internet. Mas o seguinte, voltando nesse caso aqui, a empresa fala aqui sobre a troca, eles enviaram e-mail aí para os clientes no dia 27 de junho, né? Recentemente, para falar aí como você poderia estar efetuando essa troca, você iria ali, geralmente ali no menu de depósitos, selecionaria o endereço de criptomoeda que você queira trocar, após isso, você vai ali no lado do endereço e vai ter ali um botão com a seguinte descrição, gerar outro endereço. Então, a partir disso é que você pode aí trocar de endereço e eu recomendo, tá? Faça isso, porque caso você esteja com seu endereço antigo, mesmo você assim, falando, ah, vou colocar meu dinheiro na exchange, coisa que eu não acho segura, então, se você já faz isso, tenta aí trocar o endereço, porque com o endereço antigo, você vai estar vulnerável, tá, galera? E após isso, após gerar esse novo endereço, você vai enviar toda a quantia que você tinha no endereço antigo para esse endereço novo. Não precisa ficar assustado se você tem conta na Coinnext, se você tem dinheiro lá. Olha, não é nenhum tipo de golpe não, tá? Fica tranquilo. Mas, se você tem dinheiro lá e não sabia que exchange não é carteira, mesmo assim, não deixa lá. Pois é, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. E nos vemos na próxima.